Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Paula Gonzalez do canal Maravilhas Compartilhadas. Hoje estou trazendo para vocês um vídeo de customização de calça de brim masculina transformando em uma linda mini saia. Bom, vamos precisar da calça, de uma tesoura, de um garfo, de uma lixa e os enfeites a preferência de vocês. Certo? Vamos lá? Certo? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom pessoal, quem gostou desse vídeo, dá um joinha aí, se não é inscrito no meu canal ainda, aproveita e se inscreve, compartilha esse vídeo com os amigos, convida eles também para participarem do canal, se inscreverem no meu canal, certo? Beijos, sucesso sempre, tchau!